Como ocorre desde 2020, o Steam Vem Aí, o Steam Next Fest, é um evento da plataforma para promover jogos que estão em sua fase final de desenvolvimento e tem lançamento esperado ainda para este ano. Desse início de 2022 tivemos mais uma edição entre os dias 21 e 28 de fevereiro. Com mais de 600 demos no evento, era impossível fazer uma cobertura de todos os jogos. Selecionamos então alguns que já estavam em nosso radar para este ano e outros que nos chamaram a atenção por algum motivo. Para ter uma breve impressão do que podemos esperar das suas versões completas. Se sentir falta de algum jogo que não cobrimos aqui, deixe um comentário para que a gente possa sair atrás da versão completa do jogo e trazer uma análise mais aprofundada. Jogue como o Avril, uma garota que tem como missão salvar a terra da aniquilação. Seus poderes vêm nos amuletos do Sol e da Lua, duas entidades desconhecidas que abdicaram de seus corpos para poder ajudar a escolhida nessa saga. Batora Lost Heaven é um jogo que mistura hack and slash e mecânicas de shooter com alavancas duplas. Essa combinação imprime uma velocidade considerável no jogo, cadenciada por alguns puzzles. Essa dinâmica também é reproduzida na trama, apresentando uma história comovente com momentos divertidos e uma não-linearidade que vai te fazer explorar todos os finais possíveis. Batora Lost Heaven será lançado para PC, Playstation 4 e 5, Xbox One, Series X e S e Nintendo Switch. Ambientado em uma França do século XVIII, sua missão é fugir de um crime que não cometeu. Para poder se manter enquanto se esconde das autoridades, o personagem aprende uma forma de ganhar fácil em jogos de apostas. A... mágica. Bem, trapacear não é bem uma mágica, mas só é errado se descobrirem, né? A mágica é fazer tão bem feito que todos vão ficar surpresos com sua habilidade. Nesse tipo de hobby mood da França iluminista, aprenda com mágicos de um acampamento novos truques e ajude na manutenção desse grupo que acolhe a todos aqueles que não são favorecidos pela sociedade. Card Shark estará disponível em breve para PC e Switch. Muita gente pode dizer, só pelo nome, que é muito parecido com o Pokémon. Muita gente pode dizer que, pelo estilo, é muito parecido com o Pokémon. Talvez muitos digam que a história é muito parecida com os Pokémon. E tudo bem, pode até ser que seja. Mas é muito boa essa fórmula, né? E Coromon ainda traz uns elementos tão gostosos. Coromon é construído sob uma base bastante consolidada e promete trazer algumas novidades para os seus estilos. Talvez quem já esteja saturado não consiga aproveitar. Ou talvez, mesmo saturado, queira desbravar esse mundo novo e familiar. Coromon será lançado no PC, Mac, Switch, iOS e Android. Sobre a perspectiva da última raposa da Terra, Anlin Extinction is Forever nos coloca na missão de sobreviver em um mundo hostil e totalmente agressivo com o meio ambiente. É necessário mencionar que, mesmo em uma demo, me vi totalmente imerso no jogo, até mesmo sentindo o desespero do animal. Anlin é um side-scroller em 2.5D muito bonito graficamente. Com uma trilha sonora excelente, mas bastante deluso emocionalmente. A dica que eu dou? Evite jogar quando não estiver um dia bom. Anlin Extinction is Forever será disponibilizado em breve para Steam, Epic Store, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Far Changing Tides é a sequência imediata do premiado Far Lone Sails. Em um cenário pós-apocalíptico, embarque em uma aventura com um mundo inundado em busca de um novo lar. Você é Taw, e na companhia de seu incrível barco, explore o mundo em meio a tempestades ou merbulhos por ruínas. Far é um convite não só à aventura. Ele nos convida a admirar as belezas que seus visuais proporcionam. Uma experiência relaxante, com uma ótima trilha sonora e desafios divertidos e agradáveis. Far Changing Tides promete ser uma pintura interativa. E foi lançado no primeiro dia de março de 2022 para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Far Well North é um projeto independente de Kyle Banks, um programador de Edimburgo. Em seu projeto, Kyle se inspira em jogos como Journey e Grease para criar uma experiência de exploração com elementos de puzzle. Mas mais do que jogabilidade, Far Well North quer trazer uma mensagem. No corpo de uma Border Collie, sua missão é devolver as cores ao seu mundo em uma jornada profunda e delicadamente ilustrada sobre como dizer adeus. Por enquanto, Far Well North tem lançamento planejado apenas para PC. Hazzle Sky é uma história comovente sobre Shane, um jovem engenheiro desafiando seu destino e seus desejos. Com certe máquinas, se aventure e explore um belo e misterioso mundo. Mandado a uma ilha longe de seu lar na cidade flutuante de Gideon, Shane deve superar os testes e se tornar um engenheiro ou ser banido eternamente. Hazzle Sky é um indie brasileiro que além de ser uma interessante proposta com belos visuais e bons elementos, traz uma história sobre amor, ambição e conflitos de interesses. Hazzle Sky tem um lançamento planejado para Xbox One, PC, Playstation 4 e Nintendo Switch. Aos órfãos de Conker's Bedford Day, seu jogo está aqui. Aos que não conhecem, eu consigo apresentar Hell Pie como um jogo de plataforma 3D um tanto... incomum. Escatológico, polêmico e constantemente desagradável seriam outros termos. Na pele de Nate, o demônio do mau gosto, sua missão é coletar os ingredientes para o maior bolo de aniversário que o inferno já viu. Com seu anjo de estimação, aventure-se por ambientes insanos e conheça personagens repunantes que protagonizam cenas chocantes. É o puro suco de uma mistura de muito mau gosto, The Conker's e South Park. Divirta-se por sua própria conta e risco. Hell Pie será lançado neste ano para PC e Switch. Ixion pode ser descrito como um jogo de construção e cidades, mas ele é diferente. Como administrador da estação espacial Tycoon, sua missão é encontrar um novo lar para a humanidade. Manter uma estação espacial é muito mais difícil do que se pode imaginar. Mas será que alguém já imaginou isso? É, enfim. Misturando elementos de survival e exploração espacial nessa aventura narrativa, gerencie os setores de sua estação e antes de garantir que a missão principal seja concluída, se esforce para manter tudo em ordem nessa ópera espacial. Ixion será lançado apenas para PC. Se já falamos de jogos de plataforma 3D grotescos hoje, Cal de Kangaroo veio para salvar nossa moral. Inspirado na era de ouro dos jogos desse estilo, Cal nos leva em uma jornada épica e muito divertida enquanto busca a verdade sobre o desaparecimento de seu pai. Com mecânica simples e munido de suas poderosas luvas mágicas, pule, soque e resolva quebra-cabeças enquanto aproveita o criativo level design. O lançamento de Cal está planejado para Nintendo Switch, Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X e PC. Ainda na pegada mais nostálgica, Lunark é um carinho no coração daqueles que são jovens há mais tempo. Com mecânicas e visuais que lembram clássicos dos anos 80 e 90, Lunark é uma aventura cinemática, distópica e sci-fi em meio a uma rebelião. Os gráficos pixelados minimalistas recheados de cor, somados ao conforto das mecânicas, trazem uma sensação especial ao jogar Lunark. Com batalhas de chefe típicas dos primeiros jogos de plataforma e diálogos divertidos, Lunark me deixou ansioso por sua versão completa. Ainda sem uma data definida, Lunark é esperado para PC, Mac e Nintendo Switch. Não me considero um profundo apreciador de jogos de terror, mas tenho visto os recentes lançamentos do gênero caírem numa vala comum que nem de perto me chamava a atenção. Espíritos, monstros, demônios, tudo bem, eu sinto medo. Mas é meio... Meh. No entanto, My Friendly Neighborhood destoa e chama a atenção. O típico programa matinal de marionetes, o My Friendly Neighborhood, cancelado há anos, volta ao ar misteriosamente pelas mãos das próprias marionetes e com um tom bem mais tenebroso. Enfim, temos aqui marionetes coloridas, desagradavelmente bem humoradas, que nos perseguem. Como defesa, nossa alternativa é um arsenal de armas que disparam letras do alfabeto em cartões de índice. Vale mencionar, a quantidade de munição tende a ser inferior à necessidade de uso. Em um híbrido de Five Nights at Freddy's, Bioshock e Resident Evil, o jogo combina esses elementos a uma trama muito mais intrigante do que comum, trazendo uma ótima proposta de terror. o My Friendly Neighborhood será lançado para PC. Neon White seria melhor classificado como um FPS single player de speedrun, combinado com um card game. As cartas correspondem às suas armas, e elas podem ser descartadas em benefício de movimentos de parkour incríveis. Parece confuso, mas talvez seja essa a mesma intenção. Os Neons são assassinos mortos, arrancados do inferno, que tem 10 dias para eliminar os demônios no paraíso. O prêmio para o mais rápido? Uma vaga por lá. O jogo, assim como outros sucessos da Annapurna Interactive, como Sayonara Wild Hearts e Artful Escape, promete muitos momentos frenéticos, um humor típico de animes, e muitos desafios bastante divertidos nos cenários do paraíso. E os anjos são gatinhos cartunescos. Ou pode até ser... John Cena! Neon White será lançado para Nintendo Switch e PC. E os anjos são gatinhos cartunescos. O jogo é um simulador de vida real. Se você pensou em algo como The Sims ou outros parecidos, esqueça. Nobody é um jogo brutal. Ele traz a vida real e suas maiores dores. Este não é um jogo fácil, e não fala ainda a dificuldade do jogo em si, mas este é um jogo difícil de jogar sem sentir. E caso você não esteja na plenitude da sua saúde mental, considere o melhor momento para este jogo. A demo nos joga no modo história no papel de um jovem e de família pobre que se vê herdando a dívida do pai e precisando juntar 10 mil em um mês para pagar o agiota. Se não pagar tudo, a dívida aumenta. Se não pagar nada, as ameaças se tornam mais pesadas. Mas Nobody não é apenas um jogo. É um retrato da classe trabalhadora chinesa, inspirado em histórias reais. É duro, é visceral, pesado demais. Os jogos, como arte, têm se permitido trabalhar sobre o tecido da realidade como filmes. Mas... Não sei se eu já estou pronto para isso. Nobody The Turnaround vai ser lançado ainda neste ano para PC e Mac. O que poderia acontecer se misturássemos Valheim e Animal Crossing? Não consegue imaginar? Bom, o pessoal da Odd One Games, estúdio sul-coreano, botou em prática. Depois de alguns testes e um período de desenvolvimento que vem desde o fim de 2020, a sequência de Tree of Life, Odria, chegará neste ano com uma cara bastante diferente da que foi projetada inicialmente. Isso porque desde sua última participação no evento do Steam para avaliação do jogo pela comunidade, os desenvolvedores se mudaram de todo o feedback e deram alguns passos atrás para poder correr na frente. E pelo que eu pude ver na demo, o potencial é de que eles consigam. Um survival com uma proposta muito semelhante a Valheim. Você chega nesse mundo por estar no limiar entre a vida e a morte, e sua missão é resgatar as forças da natureza para devolver os poderes à Árvore da Vida, da Tree of Life, e então voltar ao seu plano. Tree of Life Odria chega neste ano exclusivamente para PC. Com saudades de um bom metroidvania, conheça Soul Dears, o primeiro jogo do estúdio espanhol Retroforge. As valquírias disseram que você e os demais soldados do reino estavam prestes a morrer, a não ser que cruzassem um portal. Chegando em Terra Gaia, você precisa encontrar o Guardião dos Portões, para poder chegar na Terra dos Mortos e estar pronto para lutar dignamente no Ragnarok. Soul Dears traz belos gráficos em 16 bits, uma história interessante e bons desafios. É realmente um prato cheio para quem gosta de Metroidvanias. Será lançado para Nintendo Switch e PC. Lembra do Diablo 2, quando a gente gostava de jogar só The Necromancer? Hein? Não pegou essa época? Ah, sem problemas. E Unleaven te dá uma oportunidade semelhante. Você é o Necromancer, e parece que sua última experiência não foi muito bem sucedida. Você expediu a Cidadela, perdeu parte da memória e dos seus poderes. A partir daí a história só cresce. Enquanto você descobre, vai se divertindo em um RPG hack and slash, roguelike, com muita ação e gráficos pixelados e desenhados à mão. A experiência parece ser bastante recompensadora. Tenho boas expectativas pela versão final do jogo, para poder ver o potencial por trás do estúdio Rocket Brush, do Chipre. O jogo deve ser lançado em breve para Playstation 4, Xbox One, PC e Mac. Não era minha intenção deixar o melhor no final, mas The Wandering Village foi uma das maiores surpresas que eu tive nesse evento do Steam. Neste simulador de cidades, a proposta é um tanto diferente. O pano de fundo é uma terra, onde o solo já não é mais seguro pelo surgimento de plantas tóxicas. O único local relativamente seguro para se viver são as costas de criaturas gigantes chamadas Ombu. Tipo as Tartarugas Leão do Avatar, sabe? Como líder do assentamento que parasita as costas da criatura, sua missão é promover boas condições para a manutenção do seu povo, tomando cuidado com as regiões de maior toxicidade pelas quais a criatura pode passar. O mundo é hostil não só para o seu povo, mas até para o ombu. Em uma relação simbiótica, cuide também para que essa criatura se mantenha bem alimentada, saudável e descansada. Se conseguir uma relação amigável, pode até indicar a criatura quando acelerar, reduzir ou até mesmo parar. A gama de possibilidades que The Wandering Village traz é muito divertida e é um dos jogos que eu mais espero a versão completa dessa lista. The Wandering Village terá lançamento para PC, Xbox One e Xbox Series X. Essa foi a nossa cobertura para esse Steam Vem Aí. Se curtiu o formato e a proposta de cobrir essas demos, comenta aqui por favor, para a gente saber se vale a pena cobrir também os próximos eventos desse estilo. Se é a primeira vez aqui no canal, peço que considere se inscrever e também acessar o nosso site www.fidedigno.com.br e clica aqui na descrição. Nós também fazemos lives de jogos lá na Twitch, pode nos procurar lá com esse mesmo nome. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, espero que tenham gostado, até uma próxima e valeu!